O corte previsto de mais de 2 bilhões de reais no orçamento do governo federal este ano vai impactar o crédito rural. Isso porque o valor destinado para subvenções econômicas é menor. E especialistas já apontam que diante do aumento dos custos de produção, alta da taxa de juros e expectativa de expansão da área plantada, os recursos do plano safra 21-22 também vão ser menores, atingindo os pequenos, médios e grandes produtores. De acordo com o levantamento do Instituto Pensar Agro, com o corte feito pelo relator do orçamento, o prêmio do seguro rural deve ser 7,9% menor do que o previsto na proposta do governo. Já o crédito para a agricultura familiar deve ser 35% menor. Para os médios e grandes produtores, o corte vai reduzir em 28,4% o crédito para os grupos. Enquanto para a comercialização, a queda deve ser de 6,9%. Ao todo, os recursos das medidas que compõem o plano safra devem ser 26,7% menores que o previsto. A aprovação do orçamento pelo presidente Jair Bolsonaro deve ser feita até o dia 22 de abril, com vetos ou não. Mas a gente lembra que os recursos do plano safra do ano passado, relacionados a investimentos, foram os primeiros a serem esgotados, o que sinalizou que os produtores estavam investindo mais nas lavouras. E sobre o plano safra, eu vou conversar agora com o nosso comentarista, Benedito Rosa, que já foi secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, mais de uma vez, hein? Benedito, na prática, eu quero saber como esses cortes no orçamento do plano safra, eles vão impactar na hora do produtor investir na lavoura, se não houver um veto do presidente Jair Bolsonaro. Uma boa tarde para você e seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila Paglia, boa tarde a todos que acompanham o Mercado de Companhia do Canal Rural. Numa hora dessas, fica difícil dizer, boa tarde a você, agricultor, principalmente pequeno e médio produtor, que precisa de taxas de juros controladas para ver se administra um aumento de custos, da safra passada para essa, que foi ao redor de 20%, dependendo do setor, e um aumento na taxa de juros que se avizinha. Ora, num cenário como esse, só para ficar nesses dois aspectos, o governo deveria oferecer, como fazem os governos do mundo e lá fora, oferecer um volume maior de recursos para compensar essa situação. Não, o Brasil faz o contrário. vai diminuir o volume de recursos, segundo propõe o Congresso Nacional. É bom deixar claro isso. Quem está cortando é o Congresso Nacional. Então, o presidente da República terá que colocar vetos e alternativas. Então, a sua pergunta é importante. E o que vai acontecer se esses vetos feitos pelo relator geral, deputado Vittar, se forem mantidos? Haverá uma diminuição de crédito rural nesta hora. O orçamento do crédito rural precisa passar por um ajuste. Então, primeiro, o impacto no produtor. Segundo, o impacto nas contas do Ministério da Agricultura com relação ao crédito rural. Nesta hora, é fundamental reorientar prioridades. E, a julgar pela experiência do passado, nesse momento, o PRONAF e o PRONAP, principalmente, seriam os outros programas que não se deveriam cortar. Então, Priscila e meus amigos que nos acompanham, é claro que as raposas do Congresso Nacional sabem de cor e satiado o que eu estou falando. Sendo assim, eles cortam exatamente onde se cria problema para o governo federal, exatamente onde o governo federal terá que fazer concessões para liberar, talvez, emendas e, assim, se apresentarem como os heróis da agricultura, etc. Resumindo, esse quadro. E, Benedito, deixa só também, antes de você concluir, fazer uma outra pergunta. Com a sua experiência que você tem, inclusive, no Plano Safra, existe um jeito de aumentar aí os recursos sem também aumentar muito o teto de gastos, que é uma preocupação do governo? Priscila, orçamento público significa fixar despesas e estimar receitas. Esse exercício convém, e assim a literatura econômica no mundo inteiro, que haja equilíbrio. No caso, esse orçamento está com uma receita estimada de 4,3 trilhões de reais. E o ministro Guedes já anunciou, a proposta de orçamento, tal qual veio do Congresso, é inexequível. Então, é necessário ter um equilíbrio geral. Isso significa, os agricultores, como brasileiros, etc., e outros setores, precisam entender que não esperem que o governo aumentar recursos. Quem andou falando por aí que esse Plano Safra vai ter mais recursos, estava sem noção do quadro que estamos vivendo de dificuldades orçamentárias. Sendo assim, vem a segunda etapa que tem a ver com o que você perguntou. É necessário ajustar o cobertor. E, nesta hora, eu sugeriria ao Ministério da Cultura e ao Ministério da Economia que corte, então, em investimentos. Que corte, então, nas atividades que estão mais voltadas às exportações, que estão se beneficiando de bons preços. E mantenha, pelo menos, o crédito de custeio para as atividades dos pequenos, médios produtores, voltadas, na sua maior parte, para o abastecimento interno. Isso ajuda a segurar o emprego, isso ajuda a combater a inflação e ajuda a regularizar o abastecimento interno. É o mínimo que se pode fazer num quadro como esse. Mas eu gostaria de acrescentar o seguinte comentário, Priscila. O orçamento da União precisa ser aprovado, assim, no mundo inteiro, durante o exercício anterior, para que, em janeiro, se comece a executar o exercício novo. Nós vamos para o quinto mês de maio para entrar em vigor o orçamento do ano que já começou em janeiro. A lei de diretriz orçamentária teria que ter sido aprovada em julho, foi aprovada em dezembro. Os congressistas estão negociando, fazendo disputas políticas em torno de algo tão importante para a nação, e não para políticos e nem para a política partidária. Era hora de fazer um exercício conjunto, de distribuir o pouco que temos para administrar melhor o ano, a todos os setores, e no caso do ano safra, dar prioridade àqueles que precisam mais do que os outros. Todos precisam. Aqueles que precisam mais do crédito rural, a taxa de juros controlados. Portanto, o corte no volume de recursos para a equalização de taxas de juros foi um corte, digamos, infeliz, inadequado, que precisa ser recomposto, e a Frente Parlamentar da Agricultura está anunciando que vai trabalhar nessa direção. Está certo, Benedito. Você até tinha me dito por telefone anteriormente que um corte já era previsto, mas tem que ser no lugar certo, não, por exemplo, para o Pronaf, que é muito importante para o produtor rural. Obrigada, Benedito, por todos os esclarecimentos, antes, durante e depois do programa, tá bom? Então, boa tarde a todos.